Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dead by Daylight Explode o like aí, estou aqui com um Dershama Falso, eu o cara é um invisível, fala Dershama Falso Fala aí galera, beleza Tu tá com o mapa ainda, cara? O gancho é de pano, o gancho é de pano Ah, estou vendo, as dicas do Xamã galera Cara, fica com os caras lá, os três ligando o gerador, eu estou tirando o gancho, funciona bem velho Ah, eu já tenho as costas já Eu estou com um alarme aqui, melhor você ficar perto de mim cara, que eu aviso Ah, caraca mano, ele vai te pegar já? É, rapaz, que nem para ficar do meu lado cara Nossa, o monstro está por ali Ih, ele está vindo, ele está vindo, para não se ferrar ali cara Ai, 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 ai Veio para mim o bicho Eles explodiram o negócio e tudo velho É, o bicho parou até de vir para cima de mim Eu estou na casa do meio aqui Eu estou tirando Qualquer coisa eu estou aqui Casa do meio? É Ixi O Carlos caiu, cara O cara caiu O cara está tentando ligar um gerador comigo aqui Olha, ele caiu do lado, eu acho que ele caiu do lado onde eu tirei o gancho Então, talvez ele tenha uma chance de... Ah, acho que não, não, onde eu estava lá tinha outro gancho Olha, ele está vindo para cá, ele está vindo para cá Ele não achou o gancho, cara Foi para ele Achou Ah, maluco, fala sério velho O que foi? O cara explodiu o motor aqui, mano Vai, 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 liga Nossa senhora Vai vazado Será que ele veio para cá? Acho que ele está com o cara lá Ele até botou o calado Esses monstros noobs, cara É você aqui? Sim O cara está tentando resistir ali, velho Ih, ele acertou o outro maluco lá O cara foi tentar salvar o cara Vamos tentar ajudar, vamos, vamos, vamos Calma Olha, ele está atrás dele Salvou, salvou, salvou Mas caiu Calma Calma Vou tentar me aproximar O monstro está aqui Está indo para o lado errado Por que você não vai para o lado de lá, maluco? É para cá Calma, o cara está vindo para cá, velho Aqui O monstro está por aqui, cadê? Ele está do meu lado, o monstro Opa, ele está aqui Mas, Sam, você vai conseguir salvar Estou tentando, estou tentando Ai, boa, 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 boa Ele está longe Ele está tão longe assim não Não, o alarme não está tocando Está de boa Está de boa Ele vai voltar, hein Está voltando Estou de boa Não tocou o alarme ainda Ele acertou o Carlos Salvar o Carlos agora Cadê o Carlos? Está lá embaixo, cara Acabou de pegar, hein Ah, nossa, está aqui perto, velho É Ah, levou ali para o meio, cara Já era, GG GG, 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 cara Vamos ligar aqui nessa casinha Nessa cabaninha Vem, 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 vem Ah, tem a cabaninha, gente Ah, não, na ponta, não Na ponta, né Falei que ia colocar ele no meio, cara Até quando coloca lá embaixo O alarme está carregando ainda, hein, cara O que foi isso, cara? Eu te falo, hein O pior que ele vai vir, cara Ele vai vir Ai, liga esse trem novo Está de boa, está de boa Eu anticipei demais De esquerda, hein Vem, 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 vem Isso Vai, vai, vai O cara passou Olha, está vindo para aqui Volta, 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 volta Corre, corre, corre Nossa, eu fiquei para trás Foi bem atrás da gente, cara Maldito, velho Vai daqui, maluco Tô na casa, mano Conseguiu fugir? Ah, ele está atrás de mim Não, acho que eu consegui fugir Ele saiu da minha visão Não, ele está me vendo Ele está me vendo Ai, meu Deus, ele me vê Volta, vai para casa Ah, ele pegou o outro Pegou o outro Pegou o outro Ele pegou ele, cara Eu continuei indo reto aqui Vou procurar um Outro gerador Ele pegou ele, cara Estou tirando o gancho aqui Se eu conseguir tirar ele antes dele chegar aqui GG Não, ele já colocou ele aqui no gancho Tentar ou não tentar, Xamã? Está perto de mim Está aí, está aí camperando Espera aí Está aí camperando Xamã, cadê você? Está me vendo? Eu estou aqui no gerador Aqui perto Do lado do portão Está perto do portão Rapaz Ele me viu Vai, Xamã Vai, Xam, vai, Xam Beleza, beleza, beleza Ai, ai, ai Vai, vai, vai Já tirei ele, hein Ai, meu Deus do céu Jesus, eu não acho Ai Ai Vai, vai, moleque Ai, não Não enrospa não, maluco Calma, rasga, velho Estou tentando Nossa, isso aqui não tem saída Ah, meu Deus Corre Corre, maluco Tu está onde, mais ou menos? Ah, ele está aqui em cima da casa Meu Jesus amado Corre, 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 maluco Eu estou do lado da casa quadrada lá A gente ligou o gerador Ele está me vendo Ele continua me vendo Sai de perto de mim, maluco Ele está atrás de mim Nossa, aqui sem saída Sai de mim Ele está atrás de mim Invisível Então rasga, fica pulando Então rasga, fica pulando, cara Nossa Vazei Vazei Estou tirando mais Estou do lado da casa azul Se tu quiser vir para cá Onde ligou o gerador agora, velho Perto de onde ligou o gerador Eu estou chegando ainda, cara Não está me vendo mais não Nossa, estou no cantinho Caraca, ele está aqui do meu lado Vai me derrubar Ai, me derrubou Nossa, ele chegou de frente Nossa, eu caí do lado Aqui de alguém Nossa, tu está longe Eu caí do lado do outro Caraca, mano Ah, não deu Me enganchou Tem um cara aqui do lado Tem um parceiro aqui Calma, eu estou chegando Oh, o cara Vai, vai, vai Vem, cara Vem, cara Vem Vixe, Maria Está vindo atrás de mim Corre, sai Ele vai me salvar Boa Ah, Maria Corre, corre, corre Onde é que ele está indo aí? Corre, corre, corre Corre Vem para o canto, velho Nossa, fui atrás do outro cara Fui para o outro canto, Sam Sei lá no canto que eu fui Eu só sei que tem que ligar um gerador Cara, falta só um, velho Eu vou tentar ligar um gerador aqui Cara, tenta me achar, velho Vem para a parede aqui, Sam Eu acho que você passou por aqui Lá dessa casa grandona Vai para a esquerda Na quina do mapa Vocês tem que se curar, velho Eu estou do lado da casinha azul, velho De novo Vem aí Eu te curo Depois a gente vai ligar Opa Casinha azul Não vem, não vem, não vem Olha, ele está atrás do cara aqui O cara escapou? O cara escapou Não, ele está atrás dele, cara Vou tentar ligar o último gerador Está só um, cara Ele está indo aí Para baixo Vou tentar ligar porque eu estou em pânico Ele liga mais rápido Vai, 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 vai Estou curando o maluco aqui Ele está aqui, velho Ele está aqui, velho Estou quase ligando aqui, cara Cara, ele está atrás de mim agora Corre Corre Estou atrás do maluco lá Estou quase ligando Derrubou ele Ih, cara caiu Olha, eu vou abrir o portão Liga, liga que eu abro o portão Estou do lado do portão Vai, vai, vai Estou do seu lado aqui Perto de você Vai, vai, vai Calma, vai ligar, vai ligar Ligou Oi Vai, 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 vai Vem para cá Vem para cá Que eu te curo Vai, 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 vai Vai, portão Está quase, está quase Fica parado, Xamã Fica parado que eu te curo aqui E vai tentar salvar o maluco Vai, vai Vai, vai Ele está morrendo já, cara O problema é esse Acho que não vai dar tempo Vamos tentar Lá para correr Morreu Desconectou Rasga, rasga Desconectou Corre, corre, corre Ah, sinto muito, cara Desconectou, pô A gente estava indo aí, cara É, então A gente tentou, né A gente ia tentar Ah, velho O que, velho? Muito E Ganhamos bastante pontos Foi Caraca, mano Estresse, hein, velho Foi boa Estresse 100% É isso aí, galera Mais uma partida para vocês Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Adicionar no seu favor E deixar um comentário Se inscrever nos canais O canal do Xamã Está na descrição O meu canal Está na descrição dele Valeu, tchau, desço Tchau, galera Deixa o like Um grande abraço Aqui, Survival Bro E seja feliz Tchau 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 Tchau